Foi inaugurado no Ceará mais um centro de testagem da Fiocruz que pode processar por mês até um milhão de testes da Covid-19. Os resultados ficam prontos em 48 horas. A nova unidade é a quarta do país, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O novo centro tem potencial para processar diariamente até 10 mil testes moleculares, que é o tipo considerado mais eficaz para o diagnóstico da doença, pois permite identificar se o vírus ainda está ativo no organismo. O centro é todo equipado com plataformas automatizadas. Foi construído em pouco mais de dois meses e terá a operação custeada pelo Ministério da Saúde. A unidade vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, com três turnos de trabalho, prestando apoio aos laboratórios centrais de saúde pública. Essa unidade aqui, assim como outras iniciativas, será uma unidade que ficará como legado para o sistema de vigilância em saúde que tem nos seus laboratórios centrais estruturas cruciais. Segundo a Fiocruz, os resultados devem ser liberados em, no máximo, 48 horas. A testagem, ela visa uma estratégia, ela visa dar ao gestor, ao governador, ao prefeito, condição de tomar decisões de gestão. Como ele vai fazer a gestão naquele momento da sua cidade, do seu estado, se ele não tem os dados? É para isso que é a testagem.